Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Paulo Figueiredo Show que tá de cenário novo, né? Agora que eu tô reparando Vamos ver o que eles têm a ele e mais um especialista aí Analisando esse negócio aí das joias do ex-presidente Bolsonaro E vem deixando a esquerda enlouquecida a cada dia que passa, né? Bolsonaro é aquele negócio, quanto mais bate, mais ele cresce e a esquerda não está enxergando isso Quanto mais eles batem no homem, mais popular ele fica, cara Não adianta eles fazerem tudo isso, vai deixar o cara mais popular e no final das contas eles vão acabar perdendo Mais uma vez, amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente aqui Se inscreva no canal, acione o sino das notificações e vamos pra mais um vídeo Por isso que hoje, aqui no programa, eu recebo com exclusividade o advogado que lidera a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro O doutor Paulo Cunha Bueno Doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui pra estar no Paulo Figueiredo Show Nós estamos... Nossa audiência já está maior do que a de muitas emissoras por aí E as pessoas vão clicando aí no like Eu tenho certeza que hoje a gente vai bater de novo a audiência da Jovem Pan e da CNN na internet Eu queria começar te dando as boas-vindas Paulo, antes de mais nada, agradeço muitíssimo o convite E quero cumprimentar, inclusive, fazer uma menção que essa entrevista esteja acontecendo no 9 de julho Uma data simbólica pra nós paulistas Onde nós lembramos aqui os heróis de 32 que foram imolados Em defesa da democracia de uma nação que se encontrava na orfandade constitucional por um terrível ditador Cumprimento e faço questão ainda de dizer que me honra muito saber Que você é bisneto do general Euclides Figueiredo Que liderou os paulistas, era o comandante da Força Pública, atual Polícia Militar Que teve um papel extremamente relevante e corajoso nessa revolução Essa data não pode ser esquecida jamais Não apenas por paulistas, mas por brasileiros que acreditam no espírito democrático Que deve pavimentar uma sociedade moderna Eu lamento, cada vez que eu falo em 9 de julho Eu me recordo muito de uma frase muito conhecida Aí nos Estados Unidos, se não me engano, atribuída a Thomas Jefferson E que diz que, de tempos em tempos, a árvore da democracia Tem que ser regada com o sangue de patriotas e de tiranos Esse é o seu argumento natural É uma frase triste, mas a história mostra que ela é tão triste quanto verdadeira É verdade Eu vou, inclusive, aqui começar o nosso bate-papo Contando uma história pessoal que tem ligação direta com esse caso Das joias do presidente Bolsonaro Porque em 1999, o meu avô, o ex-presidente João Batista Figueiredo, morreu E meu avô chegou ao governo com uma casa de campo Na região serrana do Rio de Janeiro E um apartamento na zona sul do Rio O Siste Dragão E morreu com exatamente o mesmo patrimônio Não vou dizer que morreu pobre Porque é um bom apartamento É uma excelente casa de campo Mas morreu ali Vivendo com dificuldades Com o ordenado dele, que ele tinha como militar E como ex-presidente até similar ao caso do ex-presidente Jair Bolsonaro E aí, quando meu avô morreu A minha avó, a dona Dulce Saudosa dona Dulce Figueiredo Minha avózinha querida Ela teve que optar por uma das pensões Ela tinha que escolher se ela queria a pensão de presidente Ou a pensão de general E aí, digamos assim, que o orçamento da casa cai à metade E ela se vê com dificuldades de manter a vida dela E ela resolve fazer um leilão das coisas que meu avô tinha Dos objetos pessoais que ele tinha Então fez um leilão Um leilão que ficou muito famoso Vira e mexe, tem algum objeto que foi desse leilão Que as pessoas mandam para mim Eu confesso que alguns eu até queria comprar de volta Mas foi uma confusão danada Porque o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Entrou com um bloqueio da venda de certos objetos Inclusive, uma escultura famosa Que o meu avô tinha recebido do Ronald Reagan O ex-presidente dos Estados Unidos, que era amigo dele Que ficava, inclusive, na sala de estar do meu avô Ele vendeu no leilão E o IFAM entrou com um bloqueio Depois, o valor ficou bloqueado na Justiça há alguns anos Mas a gente entrou, a família entrou na Justiça E conseguiu vencer A Justiça decidiu que o presente Era do meu avô e que ele podia vender E eu conto essa história porque Eu fiquei muito surpreso Quando estourou esse escândalo Do ex-presidente Bolsonaro Não poder vender os objetos Pessoais que ele recebeu De presente Eu nunca tinha ouvido exatamente sobre isso Então, eu sou uma pessoa muito legalista Doutor Paulo Eu queria que você me ajudasse a entender O que diz a lei Sobre os presentes de ex-presidente Perfeito, Paulo Vamos voltar essa história aqui Sobre a dinâmica legal Que é uma dinâmica muito peculiar Uma situação muito específica Em cima da qual nem se tem doutrina Construída em termos de direito administrativo Ou direito civil Essa questão dos presentes Ela inicialmente é disciplina Até 1991 Não havia disciplina jurídica nenhuma Em 91 vem uma lei Governo do Fernando Collor Que estabelece Alguma disciplina sobre isso E basicamente dizia Que os presentes recebidos Para dirigidos ao presidente da república Ingressariam no seu acervo privado E com ele ficariam Passam-se alguns anos Vem 2002 Já governo do Fernando Henrique Temos um decreto Que de alguma forma Regulamentou e tornou Colocou algumas restrições Nesse decreto já fica mais claro Que existem dois tipos de acervo Um acervo público De bens que são presenteados Ao Estado brasileiro E que devem permanecer No Palácio do Planalto E de bens privados De interesse público Por quê? São bens que vão Para o presidente da república Mas que podem ter Algum interesse histórico Eventualmente E aí eu vou estabelecer Por que existe essa diferença Doutor Paulo Deixa eu te interromper Só para ler O que diz o texto De cada uma das leis Eu tenho muita curiosidade Isso é uma coisa Que meio que se perdeu Mas eu tenho muita curiosidade Sobre o que diz a lei Essa lei É a número Salvo engano 8.394 De 30 de dezembro de 1991 Essa que é a lei do Collor Correto? Correto É a lei do Collor O governo Collor E ela diz no seu artigo 2º Que os documentos Que constituem O acervo presidencial privado São Na sua origem De propriedade Do presidente da república Inclusive Para fins de herança Doação E venda Correto? E o artigo 3º Diz Se eu estiver lendo aqui Equivocadamente Por favor Sinta-se à vontade Para corrigir Não me deixa falar besteira No ar não Doutor Paulo Por favor Fica à vontade Eu prefiro ser corrigido No ar Do que deixar uma besteira Passar adiante Para a audiência O artigo 3º Diz que os acervos documentais Privados dos presidentes Da república Integram o patrimônio Cultural brasileiro E são declarados De interesse público Para o fim De aplicação Do inciso 1º Artigo 216 Da Constituição Federal E são sujeitos Às seguintes restrições Em caso de venda A União tem o direito De preferência E não poderão ser alienados Para o exterior Sem manifestação expressa Da União Correto? Corretíssimo E são esses dois dispositivos Que criam essa categoria De bem privado De interesse público É importante Os nossos espectadores Terem uma percepção Um panorama De qual foi o espírito Tanto da lei Quanto do decreto Muito importante A visão originalista Qual foi o espírito Do legislador A interpretação histórica Da norma A gente chama também De interpretação teleológica Para usar uma expressão Mais prolixa Que é a interpretação Do espírito da lei Na verdade Quando você cria Esse acervo privado De interesse público Você tem a perspectiva De que Presentes Dados A um chefe de Estado Eles podem Podem Não necessariamente Tem Valor histórico E é por isso Que você grava Esse acervo privado Com interesse público E aí você cria Uma única restrição Que é de fato Caso o presidente Decida alienar Esse bem Em algum momento Ele dar o direito De preferência A União Que se visualizar Nisso Um valor histórico Deverá indenizar O presidente Por aquele bem Ou seja O que só ratifica Que o bem É dele O direito de preferência Em geral É isso que significa Pelo menos O direito civil Em geral O direito de preferência É o direito De você comprar Pelo mesmo valor Que foi oferecido A um terceiro Exatamente Então O que só ratifica Que o bem É dele Porque se a União Visse naquele bem Um interesse histórico Para compor Um acervo Que conte A história Da nação E etc Ela tem que Ingenizar o presidente Então a própria lei Quando cria Essa obrigação Esse direito De preferência Ela nada mais faz Do que redizer Que o bem É do presidente Da república Mas indo adiante Então temos Uma lei de 1991 Governo Governo Collor Um decreto De 2002 Governo Fernando Henrique E em 2016 Aí perdão O decreto Do Fernando Henrique É esse que diz Que no caso De venda A União Tem o direito De preferência É isso Sem prejuízo Os acervos Não podem ser Ali no exterior Sem a manifestação Expressa da União Que eu entendo Que é a natureza Do problema aqui E depois O decreto Do Perdão Você falou Que em 2016 Vem uma portaria Não Vem um acórdão Do Tribunal De Contas Da União Onde ele é Provocado A discutir A questão De acervos E de objetos Supostamente Do patrimônio público Que teriam sido Desviados Para acervos Privados E aí Essa discussão Se torna Candente Se torna Acalorada E o Tribunal De contrato Ou os personalíssimos E aí surge Essa palavra Personalíssimo Que não havia Na lei Que não havia No decreto E que lamentavelmente O Tribunal De Contas Da União De forma Desapercebida Não esclareceu Efetivamente O que é Um bem Personalíssimo Eu quero até Abrir um parêntese Aqui também Para o nosso Para o nosso Espectador Que eu considero Bastante importante Quando eu disse Que a lei E o decreto Elas são Mobilizadas Pela perspectiva De valor histórico Dos presentes Isso traz Um outro aspecto Importante De nós destacarmos Aqui É que nem lei Nem decreto E mesmo o acordo Do TCU Falam em valor Propriamente dito Por quê? Porque o valor histórico Ele não se confunde Com o valor monetário Eu desconfio Até Eu não passei Aqui A lupa Mas eu acho Que o decreto A lei Nem usa uma palavra Valor Em algum momento Por quê? Não necessariamente Aquilo que tem Um valor econômico Tem um valor histórico E em se tratando De presentes Dados a um chefe De estado Essa preocupação Não se tornava Premente Veja O valor histórico Por exemplo Daquela estátua Que você se referia Do seu avô Era um valor histórico Enorme Talvez ela não tivesse Um valor monetário Muito grande Acho que era uma estátua De bronze Se não me engano Eu vi algumas fotos Na época É uma estátua muito bonita De um cowboy É um artista Até bastante famoso Aqui nos Estados Unidos Muito bom Tentei achar Outras peças Do cara Mas o valor monetário Acabou ficando muito alto Porque Como o Reagan Gostava muito dele O artista bombou Ficou famoso E o valor monetário Cresceu junto Com o valor artístico Mas duvido Mas duvido Que tenha crescido Para além do valor histórico Da peça Sem dúvida Enfim Então a perspectiva Era essa Nunca se parametrizou Essa legislação Com o viés de O presidente O presidente não pode receber Um presente caro Sempre foi uma tradição Essa entrega de presença Homenagem a um chefe de Estado Que nós brasileiros Também fizemos Por muitas vezes Não havia essa ideia De que poderia Se questionar isso À luz da moralidade Etc E isso aconteceu No julgamento do TCU A partir de então Esse acórdão De 2016 Ele de alguma forma Ele passa também A parametrizar O processo De classificação Dos presentes Lembrando de novo Aqui ao espectador Ele é binário Ou o presente Integra o acervo público Ou ele integra O acervo privado De interesse público E aí fica Com o presidente da república Com essa limitação De que se for vender Ele tem que dar direito De preferência à união Bom pessoal Está nítido Para qualquer um Que quiser ver Desde o início Que esse caso Das joias É apenas Uma perseguição Só lembrando Que o Atual mandatário Saiu com Um container É Ele levou Um container Embora Ele pegou Foi presente Eu não sei Isso quer dizer Não posso afirmar Que foi presente Mas podemos afirmar Que teve Uma vez aí Que sumiu Até talheres Né E não foi indiciado O Barbudinho Não foi indiciado É perseguição Perseguição Política Quanto mais bate Mais o homem Vai crescer Essa é a realidade Que eles É Vão ter que Engolir Ou sei lá Ou vão surtar Né E Pra mim Bate muito Também com o que está Escrito na Bíblia Né Em Apocalipse Sobre a perseguição Que Quem Não quisesse Alienar o sistema Quem for Pendente Ao cristianismo Né Vai passar Por esse tipo De perseguição Porque o sistema Hoje Mundial Ele quer Normalizar Tudo Né Quer deixar Tudo Tudo pode Nada Errado Você tem que ser Feliz O que importa É ser feliz Né A maldita frase Que eu ouço Não O que importa É você ser feliz Não Isso aí não existe Tá gente Na verdade Eu acho que até A felicidade Felicidade Do jeito Que a humanidade Vê Ela não existe Né A felicidade Que a humanidade Prega Ela não Ela é inexistente O negócio De o que importa É ser feliz Isso aí não existe Né A pessoa vai ter Picos de felicidade Então Eles querem Pregar isso Não Você pode fazer O que você quiser Olha só Você pode fazer O que você quiser O que importa É ser feliz Não tem como É impossível Você fazer O que você quiser E ser feliz Eu quero ficar O dia inteiro Na rede Não querer Não quero Também Quero ficar O dia inteiro Sem trabalhar Podendo fazer O que eu quiser Ir pra Um shopping Ir pra um lugar Pescar Pro Pantanal Viajar Pra Europa Pra Argentina Pros Estados Unidos Eu quero O que importa É ser feliz Eu não posso Fazer isso Se eu fizer isso Vou ali Pego um empréstimo Faço isso Já já A conta Vai chegar E aí eu vou ter Tido um pico De felicidade E depois Um desespero Total Então Não existe Esse negócio E isso Vem sendo pregado Em muitos lugares Inclusive Em escolas Em qualquer lugar Que a gente A gente vai Em rede social Você vê Ah não O que importa É a sua felicidade O que importa É você ser feliz Essa parada Aí não existe Às vezes a pessoa Não sabe nem O que é ser feliz Ser feliz Pra mim É você poder Sentir o gosto O cheiro Ver as coisas Poder caminhar Poder fazer O que uma pessoa Normal faz Não é esse negócio De Em êxtase 24 horas Porque isso aí Acaba Sendo Vem cá Sendo Inexistente Né E essa parada Aí não Não tem como Não tem como A gente vai A vida da gente É ó Uma montanha russa Uma hora Você vai Às vezes Você vai estar Nada Você não vai achar Um problema Assim Pra você ficar triste Mas você vai estar Naquele dia De bad De tristeza Né Que você fala Caramba Por que eu tô Tão triste Então não tem Esse negócio De ser feliz Eternamente O que importa É ser feliz E os caras Tão na perseguição Aí Eminente Ao ex-presidente Bolsonaro Porque tá chegando Aí as eleições Né Para Prefeito E eles Estão querendo Fazer com que Ele pare Dando um sinal Né Olha Se você não parar A gente vai avançar Se você não parar A gente vai acabar Te colocando na cadeia Né Pelo menos É o que eu tô Entendendo Dessa situação Aí Mas Colocá-lo na cadeia Por quê? Se fizer isso Sem prova De alguma coisa E eu não sei O Brasil pode Sei lá Sofrer algum tipo De sanção Bem mais rigorosa E eles Decretarem Mesmo Que O Brasil É uma ditadura Né Se eles fizerem Isso Vamos torcer Aí Para que Abram os olhos E não Pisar no freio Né Não é pisar no freio Porque isso aí É chato Né O cara pisa no freio Agora Daqui a pouco Ele acelera Pisa no freio Acelera Não É Que o legislativo Faça alguma coisa Que são eles Que tem o poder De freio De freio Esses caras Mas não é freio É mesmo Né Não é ficar ali Dando sinalzinho Não É Quem estiver Fazendo errado Tem que ser Tirado Né Tem que ser tirado Porque se você Está tendo um câncer E tem a opção De tirar ele Né É melhor ser tirado Que ficar dando Remedinho Né Então É a minha opinião Seria essa Tchau